Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Que tal fazer uma receita descomplicada utilizando aquele atum de latinha que você tem guardado no armário ou na dispensa? Porque eu vou te dizer uma coisa, na hora da prece e da praticidade, essas latinhas de atum são salvadoras. E a minha sugestão de hoje é fazer uma batata recheada com atum de latinha. E nada de levar ao forno convencional, ela vai ser feita no micro-ondas mesmo. Para fazer esta receita nós vamos utilizar 3 batatas médias. Pessoal, quanto maior a batata, melhor, tá? Eu não encontrei batatas grandes, então eu vou trabalhar com batatas médias. Meia lata de atum escorrido, uma colher de sopa de cebola ralada, duas colheres de sopa de maionese, queijo parmesão ralado para o seu gosto, sal e pimenta do reino para o seu gosto e salsinha picada para finalizar. A primeira coisa que você vai fazer é lavar bem as batatas e secá-las. Em seguida, você vai fazer furos nas batatas com o auxílio de um garfo. E vai colocar essas batatas num refratário e levar ao micro-ondas em potência máxima por 5 minutos. Abra o micro-ondas e com muito cuidado vire as batatas, deixando novamente em potência máxima por mais 5 minutos. Caso as batatas não estejam macias, leve ao micro-ondas e repita o processo. Novamente, com muito cuidado, retire as batatas do micro-ondas e quando elas estiverem mornas, faça um corte no sentido do comprimento e retire um pouco do miolo com o auxílio de uma colher, deixando aí uma camada de miolo ainda dentro da batata, ok? Ok? Reserve. Em um recipiente, misture o atum, a cebola, a maionese e a pimenta. E junte com o miolo da batata que você retirou. Experimenta para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? E aí, com essa mistura, você vai rechear as batatas e vai colocar o queijo parmesão ralado por cima. Leve as batatas novamente ao micro-ondas para gratinar por mais ou menos uns 10 minutos em potência alta. Depois de prontas, é só finalizar polvilhando a salsinha picada. O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? O queijo para saber se tem necessidade de fazer a correção do sal, tá? Estão prontas as batatas recheadas. E olha só, pessoal, no que o seu atum de latinha se transformou. Num prato super bacana e muito saboroso. E aí, pessoal, gostaram desta receita? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Tchau! 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 Tchau!